Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é Língua Portuguesa. Então, roteiro, rótulo, sujeito e predicado e a ortografia. São palavras terminadas em ã e ão. Olha só, hoje nós vamos trabalhar esse gênero textual que é rótulo e que é comum nas nossas casas, né? Porque compramos muitos produtos e todos eles vêm com rótulo. Mas para que ler e estudar rótulo? Porque é importante que você observe as informações que tem no rótulo antes de você comprar o produto. Veja só, aqui nós temos o produto que é leite condensado. Esse leite condensado é um produto que já tem muito tempo, né? Já é um produto que tem credibilidade no mercado. Veja só, ele é desde 1921. Nem eu era nascida ainda, né? Mas ele já existia. O fabricante desse produto é a Nestlé. Nesse produto aqui também tem a quantidade. Porque para você comprar, você tem que saber o tanto que você precisa levar, né? Que você vai precisar lá na sua casa. Então aqui, uma lata de leite condensado, nesse tamanho menor aqui, é 395 gramas. O rótulo também atrás tem algumas informações importantes que nós não temos aqui. Não colocamos aqui na nossa aula, mas que você em casa dê uma olhada. Que são a validade, informações nutricionais, né? Que tem produtos, por exemplo, que tem pessoas que não podem consumir. E aí é importante que você olhe. Tanto a parte da frente do rótulo, como também a parte de trás. Antes de você comprar o produto. Aqui nesse rótulo, a gente pode observar também esse nome moça. E aparece a gravura da moça. Então assim, esse nome moça é aquele nome que a gente chama popularmente de nome de fantasia. Será que só existe o leite condensado moça? Não, tem o leite condensado, o mesmo produto, também de outros fabricantes. Não só da Nestlé e com outros nomes de fantasia, né? Então esse nome moça é um nome de fantasia, popularmente falando. Mas as informações mais importantes para vocês, antes de comprar, são essas informações da quantidade, da validade e das informações nutricionais. Vamos ver aqui, se lembramos das informações que vimos no rótulo. Então, esse produto, esse rótulo, é de que produto? Esse rótulo que nós acabamos de mostrar é de óleo? É de macarrão? É de feijão? Vamos ver? Vamos ver se lembramos? Não é, né? Nem de feijão, nem de óleo. É de leite condensado, né? Quem é o fabricante desse produto? Que tem essa informação no rótulo. Nesse caso do leite moça, é a Nestlé. Qual a quantidade de leite que você vai levar se você levar uma latinha de leite condensado moça? Então, 395 gramas. Mas por que isso aqui é importante? Porque dependendo da sua receita, você pode precisar de uma lata, de duas, de três ou mais, né? E aí nós vamos para sujeito e predicado. É, quando a gente vai dividir uma frase em sujeito e predicado, primeiro a gente tem que ler devagar a frase. Vamos lá. Nós pegamos essa frase e vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte, que é o tema, é maja. A segunda parte, era uma abelhinha diferente. Então, a primeira parte é o tema de que a gente está falando e a segunda parte é a informação dessa primeira parte da frase. Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Veja só. Maja. Quem é maja? Não é a primeira parte da frase que a gente dividiu em duas partes, né? A primeira parte da frase é maja. Então, a gente vai chamar maja de sujeito. E a segunda parte, que é aquela informação, essa informação é sobre maja, não é? Quem é uma abelhinha diferente? Maja. Então, essa informação a gente chama de predicado. Então, sujeito, maja, predicado, é uma abelhinha diferente. Então, o sujeito é a pessoa, animal, ou coisa, ou objeto, sobre a qual se diz alguma coisa. Então, a gente está dizendo que quem é uma abelhinha diferente? Então, nesse caso aqui, é maja. Predicado é o que se diz do sujeito. O que é que eu estou dizendo de maja? Eu estou dizendo que ela é uma abelhinha diferente. Então, é o predicado. Recapitulando, sujeito, você dividiu a frase em duas partes. A primeira parte é o animal, é o objeto, ou pessoa, de quem você vai falar alguma coisa. Nesse caso, maja. Agora, o que foi que eu falei de maja? Que ela é uma abelhinha diferente. Então, essa informação a gente chama de predicado. Aí, nós vamos testar os nossos conhecimentos, de acordo com essa explicação. Informe o sujeito e o predicado das frases. Você está muito cansada. Nós vamos dividir a frase em duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Então, vamos ver quem é sujeito e quem é predicado. Então, nós temos sujeito aqui, quem? Você. Você é de quem eu vou falar alguma coisa, de quem eu vou dar uma informação. Sujeito. Está muito cansado. É a informação que eu dei sobre o sujeito. Então, aí é predicado. José acordou alegre. Dividindo aqui essa frase, a gente vai ver quem é sujeito e quem é predicado. Vamos ver. José, sujeito e acordou predicado. Então, o predicado aqui, acordou alegre. Eu estou falando de quem? Do sujeito. É uma informação de quem? É uma informação do sujeito. E aí, nós vamos para palavras terminadas em ã e palavras terminadas em ã. Veja só. Leia. Ontem eles escreveram uma poesia, amanhã escreverão uma história. Observe que essa palavra escreveram é um verbo. E a palavra escreveram é verbo também. Então, se a gente observar, ler com carinho essa frase, a gente vai observar o seguinte. Ontem é uma coisa que aconteceu, né? Então, o verbo aí está no passado. Porque já aconteceu. Observe o final do verbo ali no passado. Escreveram uma poesia. Amanhã é algo que vai acontecer, né? Então, o verbo, olha como ele muda. É o mesmo escrever. É o mesmo verbo escrever. Mas no futuro, ele já deixa de ser ã e o final já passa a ser ã. Então, ontem eles escreveram uma poesia, amanhã eles escreverão uma história. Olha, você percebeu a diferença entre o uso de ã e ã no final dos verbos? Na verdade, eu já expliquei, né? Porque aqui os verbos, um verbo está no passado, o que está terminado em ã, e o outro verbo está no futuro, que terminado em ã. Aí nós vamos ver uma atividadezinha. Leia as frases e complete as palavras com ã ou ã. Ontem eles venderam muitas frutas. Aí, pelo som da palavra que eu falei, venderam, já dá para você perceber como é que vai ser o final, né? Venderam. Então, aí você completa com ã. Domingo, elas viajarão de avião. Observe que o som que eu falei, né? Viajarão, né? Então, você observa que o final aqui vai ser ã. No mês passado, eles arrumaram o salão. Aí você observa como eu falei, arrumaram. Então, dá para perceber aqui que a diferença, né? Uma é ã, arrumaram. E a outra é viajarão. Observe que o final muda até mesmo no som. Conclusão. Conclusão. Então, hoje nós vimos o rótulo e a importância da gente ler esse rótulo, né? As informações que contém tanto na frente do rótulo quanto no final. É importante a gente observar antes de levar o produto. Vimos sujeito e predicado. Nós vimos que a gente pega aquela frase e divide em duas partes. A primeira parte da frase, sujeito. A segunda parte da frase, predicado. O sujeito pode ser um animal, um objeto, pessoas. E o predicado é a informação sobre esse animal, sobre esse objeto, sobre essa pessoa, né? Que é o sujeito. A ortografia foi as palavras terminadas em ã e ã, que nos remeteram aos verbos no tempo passado e no tempo futuro. Aqui nós temos nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenham aprendido. Até a próxima! Tchau! Tchau!